E a invasão aí da Rússia à Ucrânia já impacta aí o valor do dólar, tá? Ontem, até essa semana, na verdade, o dólar aí vinha com um cenário de queda. A gente chegou a noticiar aqui o menor valor aí em 10 meses. Ele vinha se aproximando aí de 5 reais e aí agora o dólar voltou a subir, né? Ele chegou aí às 9 horas e 15 minutos, a 5 reais e 4 centavos. Ele se aproxima aí da máxima prevista para o dia, que é 5 reais e 6 centavos. Aí o mercado, ele tá oscilando, tá com velocidade, altas e baixas aí. Claro que um cenário como esse, ele causa muita volatilidade, muita instabilidade no mercado. Acompanha aí nossas notícias, nós falamos aí do petróleo, nós falamos aí... Da Bolsa de Moscou que caiu, tem vídeo também falando aí dos produtos que encarecem, né? E qual é o impacto na economia global e na economia do Brasil. Acompanhe tudo no www.opovo.com.br. Até mais! Tchau!